Seja bem-vindo ao Memes e Imagens Você e seu amigo fazendo piada de anão, abaixando a sala Eu sei que vocês estão fazendo coisas importantes, mas olha esse pug montado nesse cavalinho Oh, que fofo Conferindo o saldo na conta Como assim? Não tem nada A bagate é a fruta da felicidade Ela auxilia no combate à depressão, aumentando os níveis de serotonina no cérebro O famoso hormônio da alegria Vídeo aleatório que seu amigo te enviou Você, gemidão do zap Desempregado, Moro volta a fazer parte do elenco do Mortal Kombat Jovem fica 10 horas limpar o lixo deixado nos protestos e recebe o primeiro pela ajuda Lixeiros Eu sou uma piada pra você? Eu tentando me concentrar pra estudar Quando você bate o dedo mindinho do pé na perna da mesa Eu chegando no primeiro dia de aula Yeah Quando sua mãe joga o chinelo Mas você lembra que ela é cega As vezes alguém se está sozinho na vida simplesmente por ser distraído 144p 1080p 4k Quando você manda e-mail para o professor dos horas da manhã e ele responde em um minuto Estou desocupado Pô mãe, ela não responde desde ontem Mandou uma figurinha, sei lá Ah mãe, ela responde o kkk só Pô, eu não sei mesmo então, cara Quando você compra armas, a metade do saco vem com salgadinho Se você estiver atravessando o inferno Aproveite pra pegar quartzo Será que eu faço isso? Faz sim, tá esperando o que? Tô esperando o meu lado bom aparecer Você não tem um lado bom, cara Ah tá Governo Trabalha em casa Bombeiros Trabalhando Mídia Idosos, fique em casa Vocês são mais vulneráveis ao coronga Idosos E daí? Liguei esse porta pra essas notícias Eu Bato o cotovelo Meu sistema nervoso Pugue na matriz Me alegria em cortar a sua internet Pera Esse é um pote de casa Minha irmãzinha cortou o cabelo sozinha E tivemos que arrumar e transformar ela numa hipster descolada Vou tomar só um golinho pra não fazer nenhuma loucura Uma hora depois Quando você termina de assistir um filme de terror e escuta um barulho Doutor O Bolsonaro quer privatizar o SUS e cortar imposto do PS5 Caraca, PS5 vai ficar quanto? E agora vai Carro elétrico com gerador Confuso de stonks Adipirona do SUS esperando o coronga vírus Quando você vai em pé num ônibus lotado e começa a ler as conversas de quem tá sentado É, interessante Você não pode zoar angolanos, tem ideia de como só fica a pobreza? KKK, homem fosco, muito bom RTX off RTX on Quando você fala que vai morar sozinho e sua mãe pergunta como você vai sobreviver Se eu me bater e sentir dor, eu sou forte ou fraco? Esse é Kyle Ninguém nunca senta ao lado de Kyle no ônibus Mas um dia Kyle decidiu saber o porquê Hey, por que você não se senta no meu lado? Porque eu não quero Kyle chora até hoje É isso que você disse que já tem 18 anos Mas sua mãe te bate mesmo assim Quando alguém me elogia e eu não sei como reagir É, eu não sei como reagir não Quando eu guardo um pedaço de bolo pra comer no outro dia Ah, que soninho bom E quem pega o meu bolo? Eu com 7 anos no canto da piscina Sou vegano e estou muito bem Não entendo por que ninguém fala comigo Eu olhando pras pessoas Jogar videogames para escapar da minha depressão e sofrimento Eu Onde estão vencer os obstáculos da vida Qualquer menina na sala Que fome Queria ter dinheiro pra comprar um salgado Risada, risada Gado Eu compro Eles são a prova de que não é Preciso ser o protagonista pra se for Quanto tempo eu dormi? Quando o wi-fi não funciona E eu renuncio o roteador pra arrumar O que minha família vê? Técnico Aquelas coisas que ninguém pode ver que já quer brincar Parque Piscina Meus sentimentos Eu Começa a tossir Google É o diagnóstico você com a morte Uma vegana falando que eu estou matando 10 animais Eu comendo um espetinho de coração Eu relaxando a minha casa após um dia cansativo O carro do ovo Aqui tem som alto e de qualidade Médico Não foi nada demais Você apenas teve uma pequena dor de cabeça Google Aqui está seu caixão, senhor Aí você está jogando de boa E o game salva automaticamente Se cuida Pode deixar Crianças de hoje Nunca saberão o que é isso MSE Atenção pessoal Amanhã é dia de jogo Quero gerar o de olho nesse atacante aqui Bolsonaro Perdemos Eu se deixo mais forte Meu amigo perdendo o chifre Ela mudou Entenda Outra gato Gato da rua Mata três passarinhos e dois ratos Gato doméstico A ração é de ontem à noite Cuida da sua saúde mental nessa quarentena Eu às três horas da manhã E bora comer o cereal Guarangoro me olhando depois de eu ter dado um tapa em um aldeão É a sua hora Quando a professora de inglês chega na sala Estou triste Estamos com você Estou triste, man Everson Zoyo Protagonista do anime descobre a força do amor e da amizade Vilões Perdemos Como a Lumiar a lanterna para o pai arrumar o carro sem ele me xingar Um salve para Moisés Salles Um salve para Eve Humana Um salve para Tom Gamer Um salve para Wolf Dark Um salve para Ban Um salve para Tri Brothers Um salve para Alane Melissa Um salve para Pedro Biscoito Um salve para Piero Alemão Um salve para Daniel Arens Um salve para Tom Gamer